E a gente? A gente pode fazer quem vai atacar. Elas vão atacar. Coloquem as vendas e não tirem mais. Vocês vão fazer alguém tocar na venda. Ok? A gente tira de joelho. De joelho. Então, quando eu falar play, você vai saber que ela vai lançar. Você vai ouvir o garoto da vó. A bola de início, tá? Chega de volta. Calma. Essa é a bola, tá? Essa é a bola, tá? Aqui é a bola, tá? Vamos levar. Vamos lá. Lerto. Presta atenção. Play. Defendeu. Defendeu. Agora, vocês vão ver aqui. Pode ver aqui que tem a versão da primeira. Não. Não. Então, só se você falou a vocês, aí vocês gostam. Tá? Com a mão, você vai ficar em pé. E você não pode passar nessa parte que você acabou de pisar. Chega pra trás no corpo. Break. Não. Tá? Tinha pra trás. Tinha pra trás e não vai passar. Peraí. Tá? Tinha pra trás. Tem. 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 Tinha pra trás. Peraí. Tem. Tinha pra trás. Gosto. Tem. Peraí. Obrigada.